Olá, pessoal! Que alegria poder hoje ter a oportunidade de mostrar o nosso gabinete, o gabinete 205 do deputado Tiago Zilli, para mostrar para toda Santa Catarina. Aqui é a entrada do nosso gabinete e nós temos uma satisfação para apresentar a vocês quem recebe cada um que entra aqui. A Ana é uma pessoa muito querida, nos ajuda muito e quando vocês chegarem aqui, a primeira pessoa que vocês vão ver é a Ana. O nosso gabinete tem uma coisa assim para receber as pessoas, para poder lutar pelos pleitos da região e a gente quer que você venha nos conhecer. Quer ver? Vou mostrar também a outra parte aqui que é onde a gente faz todo o trabalho. Aqui a Flávia, a Flávia filha da Dona Selma lá de Imbituba que faz toda a organização também, faz um trabalho muito bonito. Nós temos também a Esther que está aqui, cuida de todos os convênios, os pedidos, acompanha o governo do estado e a gente também tem imagens aqui que é da nossa região. Nós temos essa imagem aqui, que é lá de Araranguá, do Caveira Parque, temos do Beto Carreiro, temos a imagem também do Porto de Imbituba, mostrar um pouco de Santa Catarina, da nossa região, valorizar o turismo, valorizar todas as pessoas. Temos aqui também o nosso chefe de gabinete, que é o Edson Jair de Agostinho, o conhecido Piscar, que atende todas as pessoas. Esse é o nosso chefe de gabinete, o Piscar, aqui o Diego, nosso amigo, nos visitando. E agora também nós vamos conhecer aonde a gente recebe, que eu recebo todas as pessoas que vêm para cá. A gente recebe instituições, prefeitos, vereadores, lideranças, entidades, as escolas que vêm aqui também nos visitar. Então, por favor, vamos nos acompanhar. Este aqui é o nosso gabinete. Estou aqui há um ano, tomamos posse em fevereiro do ano passado. Temos muito trabalho, mas fizemos com muita alegria. Aqui tem coisas que a gente, eu trouxe de quando eu era prefeito. Essa lembrança que eu ganhei da polícia militar, quando eu era prefeito no município de Turvo. Essa aqui recebia do nosso amigo Pete, lá de Imbituba, de um artista catarinense, importante. Essa aqui é a nossa devoção. É Nossa Senhora, Mãe dos Homens, padroeira do Santuário de Araranguá, que nos protege aqui. Esse aqui é lá de São João do Sul, que é a capital catarinense do carro de boi. Foi um projeto de lei que a gente fez, porque o município é recordista nisso. E também temos aqui o mapa de Santa Catarina, as regiões que a gente atende. Temos imagens também dos municípios da nossa região. São fotografias que a gente vai mudando e vai mostrando também Santa Catarina e o nosso sul do estado. Aqui é Criciúma, aqui é Passo de Torres, aqui é o Balão, lá de Praia Grande, a questão do turismo, de valorização. A Gaivota, aqui é o município de Turvo, é o centro, é a igreja. Aqui é a questão do turismo, lá também de Jacinto Machado, Araranguá, Morro dos Conventos. Enfim, temos uma beleza muito bonita lá para mostrar. E a gente quer que as pessoas se sintam bem quando vêm aqui. Por isso que a gente recebe aqui os alunos, as escolas. Fizemos uma festa quando eles vêm aqui, porque é um prazer. É isso que a gente se propôs, poder atender as pessoas, que o gabinete seja humanizado, que as pessoas se sintam bem. E eu digo, eu fico muito contente quando as pessoas vêm aqui, que é oportunidade também. A gente lutou muito para estar aqui, defender, como está ali a bandeira, Santa Catarina, defender o Brasil, defender os municípios, defender as pessoas. Eu acho que Santa Catarina é um exemplo para o Brasil, pelas pessoas que trabalham, pelas empresas, pelo agronegócio, pela educação. E nós temos que lutar por isso. Quero convidar você, nos acompanhe no nosso trabalho nas redes sociais, todo o trabalho que o gabinete faz em prol de toda Santa Catarina. Ok? Um abraço, muito obrigado a todos. E aí